Os equipamentos de fiscalização eletrônica começaram a funcionar em Umarama no dia 18 de maio deste ano. E desde então, discussões em torno da viabilidade do equipamento, assim como a instalação ou não de temporizadores, tem sido constante entre os motoristas. Eu acho importante, cara, mas infelizmente nem todos os motoristas também respeitam. O que você acha da instalação de temporizador? Se tiver programado certinho, ok, mas só que infelizmente nem sempre é de acordo. É bom, né, que acaba com um pouco das imprudências que está tendo na cidade, né, isso diminui bastante aqui na cidade. E você acha necessário a instalação de temporizadores? Sim, melhor ainda, que assim diminui um pouco as... tem uns motoristas aí que só andam correndo igual os loucos, né, isso já pega eles no radar e já dá aquela velha multa para eles aprenderem. Não, é bom, só que um pouco não é muito bom, por causa que pega muito... não é multa demais o pessoal, né. Acho necessário o temporizador? Bom, eu acho sim. Muito bem. Na última segunda-feira, durante a sessão ordinária na Câmara Municipal, o vereador Matheus Barreto apresentou um requerimento aos demais representantes da casa para que seja encaminhada à Prefeitura um ofício solicitando informações referente à arrecadação com os 10 radares instalados pela cidade. Nós temos hoje, em 10 cruzamentos da cidade, os radares de avanço de sinal, de avanço sobre a faixa de contenção, faixa de pedestres. E nós temos uma questão peculiar nesse caso, que é a ausência do temporizador, que eu também já solicitei via indicações aqui pela Câmara. E o que nós queremos saber? Os valores arrecadados e também quantas infrações por mês, né, detalhadas por infração, porque uma é o avanço de sinal, a outra é o avanço sobre a faixa. E com esse requerimento, com essa resposta, a gente vai poder ter informações que nos servirão de base para, não só pela transparência que o cidadão pede, mas também para sugerir algumas ações a serem tomadas pela Homo Trânsito, que é a diretoria de trânsito, para que a gente tenha mais segurança no trânsito. Eu vejo que a questão dos radares, do temporizador que a gente tem pedido, não é para montar o cidadão, não é para travar o trânsito. A ideia é dar mais segurança ao trânsito, tanto ao motorista, quanto ao ciclista e quanto ao pedestre. Atualmente, estão em funcionamento 10 radares em Humuarama. Eles servem para fiscalizar o avanço ao sinal vermelho e também a faixa de pedestre. Então nós temos a fiscalização eletrônica de avanço de sinal vermelho e parada sobre a faixa de pedestres, funcionando desde o mês de maio deste ano. Desde então, nós temos um registro durante todo este período, passa de 13 mil avanços de sinal e passa de 3 mil paradas sobre a faixa de pedestres durante todo este período nos 10 pontos onde há fiscalização eletrônica. E se nós verificarmos a quantidade de registros de avanços e de paradas sobre a faixa que foram registrados lá no início da operação da fiscalização e neste último mês, nós percebemos que caiu drasticamente o número dessas infrações. Os porta-focos ciclovisuais é um pedido que veio da população, veio inclusive da Câmara de Vereadores. Então, diante desses pedidos, nós consultamos o prefeito, o prefeito autorizou que fosse feita uma licitação, foi instaurado o processo licitatório, na data de amanhã vai ser realizada essa licitação. Apesar de que nós verificamos e já orientamos, tanto quando fomos solicitados pela população e para os vereadores também, que esses porta-focos ciclovisuais, eles são confortáveis, apesar de eles serem confortáveis para o condutor, porque o condutor, ele chegando no cruzamento, ele sabe quanto tempo ele vai precisar aguardar ali naquele cruzamento, e para ele é confortável. Agora, nós verificamos, porque nós temos um cruzamento onde temos instalado esse porta-focos ciclovisual. Nesse cruzamento, temos a fiscalização eletrônica em duas faixas. E nós percebemos que é o local onde há a maior incidência de avanço de sinal. Então, para o pedestre, ele não é muito seguro. Nós alertamos sobre isso e nós precisamos, assim, pedir a conscientização dos condutores que respeitem, que aguardem o sinal efetivamente abrir, porque os avanços, eles acontecem no final do Tempo do Vermelho.